A violência patrimonial também pode ser considerada forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 4º. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.